Com o calor infinito que tá fazendo, resolvi preparar o melhor drink pro verão. Ele é super simples e basicamente você vai precisar de frutas picadas. Começa cortando uma maçã em cubos pequenos, não esquece de tirar as sementes dela. Isso tudo vai pra dentro de uma jarra bem grande. Repete a mesma coisa com morangos e com uvas, picados dentro da jarra. Raspa a casca de uma laranja inteira e coloca dentro também meia laranja. Super importante é infusionar as frutas com uma dose de licor de laranja. Um pouquinho de gelo pra refrescar porque tá muito quente. Uma garrafa de vinho branco e se você não tem vinho, vai no app ou no site da Evino que eles têm os melhores. E usando o cupom E-TRAÇO SAL você tem um super desconto em todo o site. E se você não bebe pode substituir por soda. Pra finalizar um pouquinho de água tônica, só pra trazer o gás, mexe delicadamente com a faca. O ideal é tomar isso numa taça, mas como a gente é raiz, a gente vai tomar no copo mesmo na beira da piscina. Fruta, vinho, nesse calor, é a combinação perfeita.